Eu tenho que emendar esses dois fios aqui, só que tá ficando muito pouco essa emenda, pessoal, cara. Não vai dar certo desse jeito, vai acabar soltando. Quer saber de uma coisa? Vou cortar esse negócio fora e vou fazer do jeito certo e vou te ensinar como é que faz. E essa ponta toda feia assim, ó, esquece isso também. Vamos fazer uma ponta bonita aqui. Vamos descascar aqui de novo, já que é no meio do fio, é como se tivesse uma rede de energia passando e você tivesse que enrolar um fio ali pra poder pegar essa energia. Eu vou dar um nó aqui, ó, eu passo o fio assim por dentro, dá uma olhada em como vai ficar boa essa emenda. Eu vou passar esse fio aqui por dentro. Isso daqui é que vai segurar de verdade. Não é aquelas emendas porca que a gente geralmente faz, não, ó. Posso travar bem o nó aqui. Desse jeito já vai ter um contato muito bom, porque eu tenho energia dos dois lados do cabinho. Mas só isso não é suficiente. Agora eu vou dividir isso aqui no meio. Vou colocar uma quantidade de cabelinhos pra um lado, outra quantidade pro outro lado. Dá pra ver que o nó ficou mais pra direita. Pra mim acertar isso aqui agora, é só eu passar pra um lado e esse outro aqui eu passo pro outro lado. E aí eu vou sempre cruzando um por cima do outro, fazendo como se fosse um xizinho. Desse jeito, cara, a emenda nunca mais vai soltar. Não vai ficar dando aqueles inabo. Não vai ficar dando fogo também. Às vezes, quando tem muita energia passando pelo fio, quando a emenda tá mal feita, fica dando fogo ali, faísca e pode ser um grande perigo aí pra sua casa. Mas desse jeito aqui, ó, não vai sair mais de jeito nenhum, cara. Olha só como é que esse negócio ficou totalmente resistente. Posso puxar que for aqui, que não vai sair. E a condução elétrica é perfeita. Agora é só isolar que tá feito. E aí, gostou? Então eu te vejo no próximo.